Aí pessoal, estão fazendo o trajeto de volta lá da Cachoeira, tempo perdido, vou mostrar para vocês como é que é a trilha que estamos voltando, ok? Então isso aqui tudo você vai descer quando você estiver vindo lá de Capivari, igual nós saímos também lá de Milho Verde, você vai passar para o Capivari e vai passar por aqui, por essas trilhas aqui, essa estrada de terra, lá embaixo é o clube da Cachoeira. Estamos subindo aqui, a montanha que a gente tem que subir, ok? Vai olhando o caminho aí pessoal, tem que ter uma certa habilidade aí para poder subir, que a estrada não é tão fácil assim não, viu pessoal? Dá para vir com o carro normal, mas tem que saber a hora de acelerar. Dá para vir com o carro, ok? E aí pessoal, vamos dar um tempo, mais para frente a gente filma mais, tá? Mostrando para vocês o caminho de volta. Música 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 E aí pessoal do canal? Viajando e te contando tudinho em Capivari, Minas Gerais. É isso aí pessoal, estamos aqui em Capivari, Minas Gerais, ao fundo aqui temos uma igreja, não sabemos o nome pessoal, mas ela é muito charmosinha, né Rosemar? Música Então é isso aí pessoal, estamos aqui, é falar com vocês que estamos gostando muito aqui desse passeio para a cachoeira do tempo perdido. Estamos voltando agora pessoal, estamos voltando agora, mostrando para vocês como é o caminho de volta. Aqui estamos passando em uma cidadezinha de Capivari, Minas Gerais e a gente vai passar agora também em... como é que chama lá que nós estamos, Rosemar? Milho Verde, nós vamos voltar para Milho Verde, nós vamos voltar para Milho Verde, não estamos indo ainda para Belo Horizonte, estamos indo para Milho Verde que é o local que nós estamos hospedados, ok pessoal? Estamos num camping lá em Milho Verde, isso, e aqui é a cidadezinha que a gente passa para ir na cachoeira do tempo perdido, linda pessoal, vocês acompanharam aí já uns vídeos, né? Se não me engano já passou, se não passou vai passar. É isso aí José Carlos, então é isso aí pessoal, mostrando aqui para vocês a cidadezinha, vou pôr umas imagens de drone aí, vocês vão ver aqui. A seguir, o drone vai entrar em ação, vocês vão ver de cima que essa cidadezinha é muito aconchegante, a igrejinha é muito bonitinha. E as pessoas são hospitaleiras. Isso mesmo, então é isso aí pessoal, viajando e te contando, não deixe de se inscrever no canal pessoal. Ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Isso aí pessoal, acho que agora fica mais claro, Rosemar, em frente ao sol, o sol que está nubrado. A gente deu sorte demais pessoal, olha o tempo como está agora. Quando a gente foi lá na cachoeira, vocês acompanharam aí, estava aquele sol maravilhoso, não é Rosemar? É, agora o tempo bem nublado e está começando a fazer frio. É isso aí, então vamos voltar para o nosso acampamento e fazer uma janta aqui, daqui a pouco vamos papar. Delícia, papar delícia. É isso aí pessoal, viajando e te contando. Um abraço. Coraçãozinho para os inscritos. E vamos continuar, tem muito chão aqui ainda, que essa cachoeira é bem longe, viu pessoal? Pessoal, quero mandar um abraço aqui para uma pessoinha muito especial, que é Duda. Uma inscrita mirim que eu tenho no meu canal, um coraçãozinho para Dudinha. É a sua aluna? É. Ah, é a aluna da Rosemarie, legal Duda, um abraço. Continue vendo nossos vídeos. É isso aí Dudinha. E todos os pequenininhos aí, que Rosemarie sempre fala com muito carinho. Com certeza, está todo mundo aqui. Eita, coração de mãe pessoal. É isso aí pessoal, voltamos daqui a pouco. Eita, coração de mãe pessoal. Eita, coração de mãe pessoal. Eita, coração de mãe pessoal. Oi pessoal, eu estou aqui em Capivari, próximo de uma placa do Parque Estadual, do Pico do Itambé. Então, eu vou mostrar para vocês o que se pode fazer passando por aqui pelo Parque Estadual. Até daqui a pouquinho, pessoal, para quem gosta, pessoal, para quem gosta de fazer um passeio ecológico. Então, eu sugiro aqui, ó, tem uma trilha transversal, tá vendo? Da Serra do Espinhaço. Ou seja, daqui do Pico do Itambé, você passando pelo Parque Estadual, você pode fazer essa transespinhaço. Que é uma trilha, né, que geralmente, pelo que nós vimos nas placas, vocês fazem a pé, né? Tem o trecho de Capivari, que é esse local que eu estou aqui, e para Milho Verde. E tem a distância ali embaixo, ó, na placa mostrando, tá vendo? E a altitude, tá vendo? Então, as pessoas que estiverem interessadas em fazer essa trilha, eu não animei a fazer. Porque, vou dar um giro aqui para vocês verem, que aqui é pura montanha. E aqui é lindo demais, maravilhoso. Porém, a pessoa tem que estar com o preparo físico, né, daqueles impecáveis. José Carlos está lá em cima, ó, mexendo com o drone dele lá. Tem uma capelinha ali, muito charmosa. Um lugar aqui é muito charmoso. As pessoas são bem hospitaleiras. Gostei muito de vir conhecer aqui em Capivari. Fiz amizades, né, conheci lá no Tempo Perdido da Cachoeira. Uma garotinha que se chama Flávia. E ela é uma... Um amor de pessoa, um espetáculo. É muito bacana, gente, sair e encontrar pessoas como a Flavinha. Beijo para você, Flávia. Então, até daqui a pouquinho, pessoal. Fica a dica para vocês aí, ó. Quem vinha a Capivari, pode passar por aqui. Gostei da rima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.